Realmente, pós a existência de um crime passional. O governador Cid Gomes sancionou hoje a lei estadual de acesso à informação, uma ferramenta que vai dar mais transparência às ações do Poder Executivo. A divulgação foi feita durante a abertura da segunda reunião técnica do Conselho Nacional de Controle Interno, CONARCE. O encontro conta com a presença de controladores de 24 estados brasileiros e do Distrito Federal. O Ceará, por meio da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, cedia até esta sexta-feira a segunda reunião técnica do Conselho Nacional de Controle Interno, CONARCE. O evento tem o propósito de discutir temas relacionados ao controle interno nos municípios, estados e União. Ainda como parte da programação do encontro, foi sancionada hoje pelo governador Cid Gomes, a Lei de Acesso à Informação e também foram assinados os decretos de regulamentação do novo portal da transparência e do sistema de ouvidoria. Prioritariamente, trabalharemos a Lei de Acesso à Informação, sua implementação nos estados e municípios, inclusive nós fizemos já uma pesquisa para ver em que estágio se encontra. Entre os assuntos em pauta na reunião, está uma recente pesquisa do Instituto Etos, feita em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, que analisou diferentes aspectos da gestão pública. A gente está falando de controle interno, controle externo, de funcionamento das CPIs, da oposição na Assembleia Legislativa, da transparência dos orçamentos públicos, dos conselhos como órgãos de controle também, da independência da mídia nos estados. Então, para cada um desses aspectos foi criado uma série de indicadores e uma avaliação sobre o risco de corrupção que está envolvido aí. O estudo revelou que o Ceará tem se destacado no país no que diz respeito ao desempenho do controle interno, aos indicadores de transparência do orçamento público e ao baixo risco de corrupção. Avaliação ressaltada durante o encontro pelo controlador e ouvidor geral do Estado. O Instituto Eto nos avaliou como o número um no Brasil em controle interno. E temos também mais dois referenciais, um deles voltado para o portal de transparência, também com avaliação superior, e outro com relação ao atendimento na área de ouvidoria. Então, esses três referenciais, eles mostram que o controle interno no Estado do Ceará está muito bem. Ainda de acordo com ele, este cenário positivo serve de motivação em busca do aperfeiçoamento dos trabalhos da CGE, como, por exemplo, a implantação de um controle interno preventivo, ação que já está em andamento. Nós estamos desenvolvendo um sistema de controle interno preventivo, terminamos a primeira fase, estamos agora na parte de definição dos softwares. Isso vai dar um crescimento grande ao Estado do Ceará, nesse plano do controle interno. Veja a seguir.